Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Mais uma vez, dando uma passadinha, estou aqui no meio do mato, cansada. Cansada porque estou andando aqui no mato, resolvendo fazer uma pequena trilha. E essa trilha... Ai, ai, não é bem uma trilha, né? Eu estou indo na aguada, onde a gente puxou a água, né? Em canoa aqui, e é um pouco dificultosinho para ir lá, ó. Olha o meu esposo lá, os cachorros. É um lugar maravilhoso, ó. E aí eu estou filmando aqui, para mostrar um pouquinho da minha trajetória. Mas eu quero arrumar um espaço aqui, porque aqui é maravilhoso, aqui dentro dessa mata. Para a gente estar fazendo uma trilha, tá bom? E acompanha aí a minha trajetória, nossa pequena trilha até a aguada. Tá bom? Assista o vídeo aí. E aí, ó, a gente está bem aqui no meio da mata, ó. É bem fechado. Lugar maravilhoso. Um pouco difícil de andar, né? Meu esposo falou assim, vamos ver se eu vou conseguir caminhar junto com ele até lá, né? Eu acho que aqui tem até carrapato nesse mato, porque... Tem umas coisinhas miúdinhas andando na gente. Aqui, ó, está o cano que a gente colocou. A gente nada, ele, eu falo a gente, mas isso aqui foi ele. Quando eu falo a gente, às vezes eu dei uma mão, mas isso aqui foi só ele mesmo. Ó, o cano vai até... Tem mais de 300 metros de cano até aqui para chegar em casa. É 300? 330 metros de cano para levar essa água até lá em casa. Ele reforçou essa rede de água, né? Então, aumentando a vazão dela. E aí, eu estou indo lá pela primeira vez. Eu ainda não fui lá, não. Vamos ver se eu vou dar conta de descer lá. Eu já estou com um metro de língua. Cansada. Ainda não andei quase nada agora que eu entrei na mata. Os cachorrinhos gostam de vinho. E aqui tem cobra, viu? Mas a gente ainda não... Tá vendo que lugarzinho delicioso dentro da mata? Olha a altura, gente. Tem que descer lá. Vamos ver se eu vou conseguir descer lá, né? É por aí que desce? Mais para cima. Ah, o lugar de descer, ele só está mostrando, mas ainda tem que subir mais para cima. É mais alto do que aqui? Eu desci aí, ó. Olha lá, não está descer. Hum. Aqui, ó. Uhum. Tá vendo? É bem alto. E tem umas arvoredo, ó, enorme. Bem alto aqui. Eu amo entrar nessas matinhas, sim. Uh, que maravilha. Fresquinho aqui, gente. Vamos continuar caminhando mais um pouquinho. Olha, cada vez, parece que está afundando mais o buraco. Tem muitas plantinhas, ó. Que bonitinho. Nativo. Eu nem sei o nome disso. Um pé de coqueiro de palmeira. Aqui a gente fala isso, coqueiro de bacuri. Vamos prosseguir. Mas o caminho da trilha não é esse aqui? Ah, tá. Aqui é o caminho, né? Ele foi por ali, mas eu vou prosseguir pela trilha. Acompanhando o cano. É um pouco bem de subida. A gente fica ofegante. Olha. Isso aqui, ó. É bom pra plantar em vaso. Eu conheço aqui como cipó em bene. As pessoas daqui gostam de plantar ele em vasos e na varanda. Ele sobe, ele lastra. Ficou muito bonito. Eu tenho que retornar. Pra voltar pra casa é mais fácil. É descida, né? E vamos continuar a caminhada. Colocou um bico bem aqui. Por que esse bico aqui? Tirar ar. Ah, tá. É o vazão de ar, né? Tirar. Limpando o caminho pra gente passar. O tempo tá formando pra chuva. E acompanha o vídeo, ok? Vamos dar mais uma caminhada. As plantinhas nativas, né? Pra ornamentar a natureza. E vamos continuando, né? Ou ainda tem que passar ali debaixo de um pau, ó. Eu tô com um cachorro aqui na frente. Toda hora eu tenho que falar pra ele sair. Deixa eu passar aqui debaixo. Pronto. Passamos por baixo ali, né? E continuemos a caminhada. Olha, o barulho da água tá aparecendo. Ela já foi lá. A gente tá pensando que é cobro, porque... A gente grita e a gente não vê nada. Porque o lugar aqui tem cobro. A gente tá meio cismado, né? Mesmo que a gente... A gente tá com perneira, tá? Mas é um pouco perigoso. Cobre até suelho, né? A gente não vê. Olha aqui. Barranco caído aqui. É um rosco só lá embaixo. Bem alto. É alto, viu? Onde que eu sigo? O cano? Vamos continuar aqui. Gente do céu. Bobear. Rola ali pra baixo igual... Uma melancia. Estou acostumada a andar é descalço. E como a gente não se anda mais... Olha aqui pra baixo, ó. Na volta vai ser mais fácil pra mim retornar. Tornar, porque... A gente vai tá mais... Na volta eu não vou estar filmando. Gente, olha aqui. O lugar que ele tentou a primeira vez pegar água foi aqui. Mas não deu ainda, né? Teve que subir mais pra cima, né? E... É dificilzinho subir aqui. Mas até aqui eu ainda dei conta, né? E vamos caminhar mais. Gente, olha a altura. A água está lá embaixo. Meu esposo levou o cano lá embaixo. Sozinho. Foi um guerreiro aventurador. Aventureiro. A necessidade, né? Aí ele desceu lá. Ele conseguiu puxar. Eu abravuro. De descer lá. E levar esse cano. Olha o tamanho das árvores que tem beirando. O pequeno córrego. Então vamos continuar andando. Pessoal, isso é uma verdadeira trilha. Lugar dificultoso. Enfrentando montes, obstáculos, cipó. E agora é hora de descer, né? Porque aqui a gente começa a descer. Eu vou... Descer filmando. Se eu não descer rolando. Se ver algumas... Cambalhotas aí, é eu descendo com o celular, tá? Aqui tem que descer segurando. Ele tá molhado. Ó. Aqui é a parte mais baixa. Ele... Facilitou pra mim poder vir. E eu estou descendo pelo mar lá. E tem um cipó bom, ó, pra estar segurando. E depois é o guia. Ele tá na frente. Eu tô filmando, né? Os cachorrinhos gostam de vir todas as vezes. Só pra dar trabalho. Porque o quarto tem que jogar os cachorros nas costas. Cachorros de cidade, já viram. E carregar. Porque... Já estamos chegando. Olha lá o tambor azul lá na frente. Olha que maravilha de cipó. Quando eu era criança, eu brincava muito nesse cipó. Tempo de criança, um barranquinho desse era nada. Hoje, gente, não tem mais a mesma de tudo. Tudo eu acho difícil. E acompanha o vídeo. Olha as arvencas. Samambaia do mato, né? Muito lindo. O cachorro é esperto. Já desceu lá na aguada, ó. E eu ainda tô aqui chegando no topo. No final agora. O topo é lá em cima, né? Então eu tô descendo. Tô chegando no final. Olha ali, ó. Aquela belezinha ali. Vem cá. Pop. Pop. Aquela lá é a mais mole. Ela fica lá gritando que é difícil pra ela. Já tá vendo? Essa é a minha aventura de hoje. E acompanha o vídeo. Olha, aqui está bastante molhado já, né? Já tá perto da aguada. Olha, esse cachorro chega tola. É aqui, né? Nosso cano de água. Chegamos no final. Eu vou descer até lá perto. Prontinho. Cheguei na minha aguada. Cabelinho já tá tomando a água. E é aqui, né? Que a gente puxa a água pra poder regar as coisas aí pra porta, pra lavar. O dia a dia da gente. A gente fez essa aventura dessa pequena trilha. Tá bom? Tá bom? Muito calor. Não foi fácil, mas chegamos até aqui. E... Espero que vocês tenham gostado de ver, né? São as coisas da natureza. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela vem porque quer e aí fica... Querendo ajuda. É isso aqui, né? É o final da minha aguada, né? E agora, né? Eu vou retornar pra casa. É isso aí. Então, agora já estamos indo embora. Super cansada. Achei que eu ia ficar encalhada aqui. Pra subir aqui. Mas procuramos um lugar mais baixo, né? Para retornar. Ainda vamos ali ver a outra água. Deve estar bem perto também. Por aqui é bem mais. Aguadinha. Bem maravilhosa. Fresquinha. Estou encalorada, viu? Ficou um show subir até aqui. Mas consegui. Meu esposo vai lá ver a água. Falei pra ele que eu não ia até lá, não. Nem ficar por aqui. Então, é isso aí, né? A passeadinha de hoje. E foi uma passeadinha gostosa. Eu gosto, né? Aproveitando que está fresquinho. Para fazer esse trajeto. Porque com o calor é meio dificultoso. Bem aqui a gente já tem, né? A cerca de arame, né? Utilizando, aproveitando um pouco das árvores, né? Como porte. Aqui é o nosso limite. Aqui a gente ainda vai fazer uns pastos. Quer dizer, o espaço já está prontinho. Ele só vai dar uma ampliada, uma melhorada, né? E o espaço é grande. Hoje é a primeira vez que eu estou vindo conhecer aqui o fundo, né? Do meu limite. E é muito bom. E também descobri que eu tenho dois pés de ariticum bem aqui. Eba! Amo ariticum. Passar lá para ver. Dois não são três. Epa! Que maravilha! No tempo da fruta. A gente já sabe, né? Essa árvore aqui é um pé de ariticum, né? Deu ariticum ali é outro de lá, né? Bem grande. Então no tempo da fruta eu já sei aonde é. E de lá na final onde tem a... Já está próximo a cidade. Bem pertinho, gente. Coisa divina, maravilhosa. E... Isso aqui também é o outro, né? Pé de ariticum. Muito bom. E é isso aí. Está uma tarde maravilhosa. Formando nuvem. Com certeza vai chover de novo. É isso aí. E tchau, tchau. Até a próxima passadinha. Até o próximo vídeo. Olha o buraco que eu estou. Estou no fundo. Aqui é bem ocidentado, né? Olha. Assim, porque ali é o córrego, né? É isso aí. Tchau, tchau. Já me alimentei muito dessa erva. Essa é a famosa brodoégua. Aqui tem bastante dela. Essa é uma praga. É um alimento nativo, mas que vira praga, né? Olha a quantidade. O cariru também. E é isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.